Para o qual se trata, a Aruba, por sua autoridade, se organizar com o que não tem um problema básico formal para ser fechado. Depois que o juiz deu uma superedicção à representação entre APA e Aztec, ele não tem um acordo de 50% a 50% e o juiz avisa que a única maneira que o que o que o contrato tem que se mover o container, vai na barcadera, então, isso está sucedendo também, e agora, agora, eu vou fazer o melhor acuário que o caminho da APA para fazer o melhor beneficiar. Surpresivamente, surpresivamente, eu digo que o que é, aqui agora, nós estamos com o que as coisas estão fazendo, para fora, aqui agora, o sindicato, não pode fazer praticamente muito, para que o governo, conjuntamente com a gerencia do APA, a gente quer mais tanto o governo meter a pata, que a gente tem que dar um Aztek 70%, 70%, e o APA quedou 30%. A pesar de que o juiz tem que dar um Aztek, que a gente tem que abrir para a direita posição, que a gente tem que abrir para o APA, para o Aztek 70%, o APA quedou 30%. A gente não sabe que o sistema de negociação é aceita, mas isso também é que o patrimônio nacional de Aruba vai cair na mão de uma família, exatamente isso é algo de lamentável. Nós temos discussão bastante forte com o APA, que a gente tem que abrir para a situação de barcadeira e de Rheinstadt, com essa responsabilidade de APA, mas a gente sente que se o Aztek vim com a companhia privada, a gente tem muito temor que isso vai virar um friforol. E mirando a situação da barcadeira, a gente quer que isso vai virar, e a gente pergunta também se a gente tem que certificar a ISVS que a gente tem que abrir o assunto aqui. Nós, de Basturi, está a tomar uma decisão, que nós vamos reunir com o Sr. Carlyle Ducatou, de Diretis Gapfart, para nos ver a informação mais, e para a gente ver o que está passando aqui na hora. E agora, nós, de Sindicato, está a sentir que tem algumas coisas que estão a esconderar, e nós vamos ter que ir com o Sr. Ducatou, se ele nos avisa claras para a maneira que você está andando. Então, se você está algo também que nós temos no pipeline. Tem algumas coisas que estão trabalhando mal, para o scheduling. Na APA, nós reunimos com a gerencia de APA, para o IBIS aqui. Nós está chegando, ou não, com consensus, mas, apesar de estar aqui, nós reunimos vários viajados para não estar preparados com a prática, ou tudo o que está fazendo. Nós vamos informar do próprio emprego. Então, aqui também tem um problema que nós estamos atendendo com ele. E isso daqui é assim. O contrato coletivo, o Sindicato está a firma com a APA, e o último contrato coletivo, que tem uma duração de quatro anos, e eles estão a anclar, que nenhuma pessoa não perde o trabalho no processo de mudança de UAP, de contêiner, de URA em estado, de barcadera.